A jornada dos homens é construída sobre dois pilares inabaláveis e as valiosas lições extraídas desse árduo trabalho na sociedade atual. Nada disso é concedido com facilidade, e como resultado, vemos homens desviando-se de seu verdadeiro poder, tornando-se menos destemidos e perdendo-se em distrações intermináveis. Um homem que abraça o desafio do trabalho árduo encontrará uma jornada de vida muito mais recompensadora do que aquele que busca apenas o conforto. Por que, você pergunta? Porque o propósito de um homem está intrinsecamente ligado ao seu labor incansável. Remova o trabalho árduo e significativo da vida de um homem, e o que resta é um vazio de desolação e melancolia. Observe ao seu redor e verá toda uma geração de homens evitando o trabalho árduo e profundo. E onde isso os tem levado? Olhe para os relacionamentos que construíram, seus empreendimentos, seus valores e ética. Tudo se desvanece em um mar de insuficiência. Aqui estou pronto para compartilhar contigo as cinco lições mais profundas que muitos homens aprendem tarde demais na vida. Se você é jovem, preste atenção, pois essas palavras economizarão anos de desilusão e desgosto. O caminho da verdadeira masculinidade e do empoderamento começa com a aceitação do trabalho árduo, com um alicerce sólido para uma vida plena. O romantismo pode ser uma armadilha traiçoeira. Os relacionamentos e as pessoas com quem escolhemos compartilhá-los são os alicerces mais cruciais de nossas vidas. As decisões mais significativas que tomaremos estão relacionadas ao amor e às mulheres. Infelizmente, muitos homens trilharam o caminho errado nesse aspecto inúmeras vezes. Na verdade, em uma pesquisa com diversos milionários e homens de sucesso, 90% deles compartilharam o mesmo conselho. Quando se trata de alcançar o sucesso, não se trata da indústria na qual você deve investir ou de quantas horas você deve trabalhar. Em vez disso, tudo está relacionado às mulheres e aos relacionamentos com quais você escolhe se envolver. É uma escolha que pode te quebrar ou te fortalecer. Inúmeros casamentos hoje em dia fracassam porque os homens continuam escolhendo suas parceiras com base em sentimentos momentâneos, em emoções de curto prazo, em vez de serem conscientes com quem estão se envolvendo. Em média, os homens têm a tendência de escolher as piores parceiras possíveis, mulheres hostis e infiéis que nunca experimentaram verdadeiro amor ou qualquer forma de cuidado em suas vidas. Devemos estar atentos a esses padrões e evitar essas mulheres. No entanto, o verdadeiro problema reside nos sentimentos românticos que podemos desenvolver por elas. O romantismo é uma construção da era moderna e, como muitas inovações do nosso tempo, está longe de ser perfeito ou ideal. Quando o romantismo é o único guia para nossos relacionamentos, nossa vida amorosa fica marcada por insatisfações e infidelidade. Isso acontece porque, no passado, os relacionamentos não eram baseados apenas no romantismo, mas sim em fatos e lógica. Portanto, devemos buscar relacionamentos fundamentados na verdade e na razão para que possamos construir relacionamentos sólidos e duradouros. Você foi iludido quanto ao sucesso. Quando pensamos em nossas crenças sobre felicidade, geralmente nos vem à mente a ideia de trabalhar para uma grande empresa, ter uma família, uma casa e acumular riqueza. No entanto, homens como você que realmente alcançaram essas metas, muitas vezes descobriram que isso se tornou um pesadelo. Eles se viram presos em empregos que odiavam, incapazes de dedicar tempo suficiente para amar suas esposas e fornecer o necessário para seus filhos, afundaram em dívidas devido a empréstimos e assim por diante. O erro crucial aqui é simples. Depositaram toda sua confiança nas crenças alheias. Lembre-se sempre de que a definição de sucesso varia de pessoa para pessoa. Para um homem, o sucesso pode significar viver com plena saúde. Para outro, pode ser se dedicar a sua vida ao serviço de seu país e estar disposto a dar a vida. Certo ou errado, não existe uma resposta única. No entanto, essa definição é o seu propósito. Viva por ela. Valorize-se e não permita que ninguém imponha sua própria visão sobre você. Tenho visto inúmeros estudantes universitários escolherem cursos apenas porque um amigo estava fazendo o mesmo e mais tarde se arrependerem. Dois anos depois, olham para trás e pensam, deveria ter feito uma escolha diferente. Agora perdi dois anos da minha vida. A mesma lógica se aplica ao seu propósito e sua definição de sucesso. Certamente aprenda com os outros, mas não se encaixe nas perspectivas deles a menos que isso realmente beneficie você diretamente. Lembre-se sempre de que todas as ações têm consequências e esta é a próxima lição. Todas e cada ação que empreendemos tem suas consequências. Sei que pode parecer um clichê, mas a grande maioria dos homens atualmente não compreende verdadeiramente o significado desta lição. Imagine dedicar os melhores anos de sua vida ao emprego sem futuro, negligenciando sua saúde e desperdiçando tempo em relacionamentos casuais com qualquer uma que apareça. Com o passar dos anos, você começará a entender por que tantos alertam sobre aproveitar ao máximo a juventude. Depressão, instabilidade financeira e relacionamentos fracassados se tornarão as novas prioridades. A vida se desdobrará em meio ao caos, à incerteza e à mediocridade. Viver casualmente, seguindo a correnteza, pode ser considerado um dos maiores erros que um homem pode cometer. Um homem é um líder, um conquistador. Ele não se deixa levar passivamente pela vida. Em vez disso, ele forja seu próprio caminho. Lembre-se, a sua vida cotidiana é composta por ações e o seu futuro é moldado pelas consequências dessas ações. Tudo o que você faz hoje pode resultar em bênçãos ou se tornar um fardo daqui a 10 anos. A única maneira de evitar um futuro sombrio é aprender a pensar criticamente. Se você treinar sua mente para tomar decisões importantes com clareza e determinação, seu destino estará firmemente em suas mãos. O estoico nos ensina a considerar cuidadosamente nossas ações e aceitar as consequências com dignidade e sabedoria. Lembre-se, você é o capitão do seu próprio navio, navegando pelos mares da vida com coragem e propósito. A questão da obediência. Muitas vezes, a escolha errada é a obediência. Como homens, trazemos naturalmente em nosso interior o instinto e o desejo de tomar controle e liderar. Portanto, quando nos submetemos cegamente às ordens de outra pessoa, estamos nos prejudicando. Não interprete mal, a obediência é uma virtude valiosa, mas tudo se resume a quem você é e por que está fazendo isso. Pense em um soldado na Segunda Guerra Mundial. Era correto para eles obedecerem aos comandantes responsáveis. Não obedecer poderia custar suas vidas ou colocar em risco seus companheiros soldados. No entanto, no mundo manipulador em que você vive hoje, muitas vezes é melhor dizer não do que dizer sim. A maioria dos homens permanece ente a causas erradas, as multidões erradas, as mulheres erradas e aos chefes errados. Se você ainda não sabe quando deve obedecer ou não, aqui está um truque simples para aprimorar seu julgamento. Quando estiver sendo pressionado a fazer algo desnecessário que não traz benefícios reais para você, lembre-se de que está permitindo que seu verdadeiro eu seja subjulgado. Pense sobre todas as vezes em que permitiu que pessoas, organizações ou sistemas assumissem o controle sobre você sem receber nada em troca. Você perceberá o quanto foi doutrinado. A solução para isso é simples. Coloque a si mesmo acima de tudo e de todos. Não se trata de egoísmo, mas sim de focar na autopreservação. Quando você valoriza seu tempo e suas decisões de maneira elevada, torna-se mais fácil resistir a dominação de outros quando não é necessário. Não permita que seu poder seja usurpado, pois você é o mestre do seu próprio destino. É preferível estar só do que mal acompanhado. Muitos homens nos dias de hoje sacrificam suas vidas convivendo com pessoas tóxicas, seja por considerá-las amigos ou por temerem a solidão. Isso os leva a viver vidas medíocres, buscando gratificação instantânea e deixando seus sonhos apodrecerem sob o peso da desaprovação alheia. Nesse processo, aqueles homens que abraçam seriamente o modo monge desbravam o mundo ao seu redor e conquistam tudo o que desejam. Seguir o caminho do autodesenvolvimento é desafiador e solitário muitas vezes. Você se verá diante da escolha entre sucesso e solidão ou amizades e mediocridade. A verdade é que mesmo que você opte pela segunda alternativa, permanecerá infeliz indefinidamente. Por outro lado, a primeira opção pode trazer tristeza e solidão por um período breve. Portanto, pare de desperdiçar seu tempo precioso com pessoas que não investem tempo em você. Torne-se imparável, mesmo que isso signifique que outros não apreciem sua jornada. Tenha a coragem de se desligar dessas influências negativas e enfrentar o mundo por conta própria. Pelo menos por algum tempo, é assim que você encontrará o próximo e melhor capítulo da sua vida. Pelo menos por algum tempo, é assim que você encontrará o próximo e melhor capítulo da sua vida.